Hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Tô meia noite, bora todo mundo pro baile, bora todo mundo pro Duz Ducinho, pra Marconi, pra Ruinha, pra Pubega, pra Elipa, Pantanal, não importa. Não gosto de qualquer baile de São Paulo que no final de ano vai estar estralando. E a DJ que tá tocando lá, ele mesmo, de T7. Chama, filho! Desce com força na plica, sobe com força na plica. Desce com força na plica, sobe com força na plica. Abre as perna, veja a perna, vai sentando na piroca. Desce com força na plica, sobe com força na plica. Abre as perna, veja a perna, vai sentando na piroca. Abre as perna, veja a perna, veja a perna. Abre as perna, veja a perna, veja a perna, veja a perna, veja a perna. Vem trás a vinguinha, tudozinha. Só monta o copo dela, coloca a balinha Vem trás amiguinha, tudozinho desliga Só monta o copo dela, coloca a balinha 27, moleque da hora Pega as pila, depois ele joga fora Caralho mano, que bicho fora, vilado É o P7, né? P7 que tá pra dizer aí